Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar mostrando aqui como fazer a configuração do relógio dessa caixa de som aqui luminária, viu? Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando dela, mas não expliquei muito bem como fazer a configuração do relógio. Aí eu vou estar ligando ela aqui pra mostrar pra vocês, viu? E lembrando, galera, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum dos nossos conteúdos que a gente posta aqui no canal. Aí, galera, esse primeiro botão dela aqui, ó, é pra vocês acertarem o relógio. Você aperta uma vez aqui, você pode estar mudando, tá certo? Aí você aperta mais uma vez aqui, vai pros minutos, você pode estar alterando. Apertou mais uma vez, voltou pra forma normal. Esse segundo botão é do despertador. Você aperta e segura, e desapareceu o relógio aqui embaixo. Aí você aperta uma vez aqui, você pode configurar a hora que você quer pra... Vou pra despertar. Vou fazer um exemplo aqui, vou pra despertar 2 horas da manhã. Deixa eu passar... Deixa eu passar pra frente aqui. 2 horas. 2 e 31. Tá ok? Finalizei. Vou escolher um som aqui, eu tenho várias opções de som. Ó. São 7 modos diferentes de som. Acho que vou escolher o quarto aqui, que é o despertador, né? É o terceiro. Escolher esse aqui. Aí, pronto, galera. Aí, 2 e meia, 2 e 31 da manhã, ele vai despertar. Aqui você controla o tempo, a programação dele é de 15, 30 e 60 minutos, viu? Então é isso, galera. Quem gostou da caixa de som, vou tá deixando o link na descrição, pra você fazer a compra direto comigo. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.